Fala galera, beleza? Eu estou aqui mais uma vez para te passar uma informação muito importante. Não sei se você sabia, a Intelbras lançou o iMesh, exatamente a rede match que dá para fazer com goteadores W5, que é o W5-1200F, W5-1200G e o GF-1200. Então a linha Wi-Fi Force agora ganhou o iMesh, é isso mesmo. Isso é muito importante, dá para fazer muita coisa. Eu quero te mostrar aqui na íntegra como você vai aproveitar todas as suas vantagens. Já que você está precisando ampliar o sinal na sua casa, beleza? Se você precisa ampliar o sinal de detecção na sua casa e tem roteadores da linha Wi-Fi Force, você vai ficar até o final desse vídeo, beleza? Então bora lá. Show de bola. A primeira coisa que você vai precisar, e é muito importante isso, é que você atualize o seu roteador. É isso mesmo. Eu estou aqui online em um W5, tá? Um W5 da Intelbras, W5F. E esse W5 aqui, ele está atualizado, tá? Ele está com a firma, é 2.1.21.8. Então você precisa atualizar todos os roteadores da linha W5, tá? Eu já deixei aqui, ó, essa aqui é a página de atualização, beleza? Essa é a página de atualização. Você vai acessar o link, vou deixar o link aí na descrição. Olha o modelo do seu roteador e atualiza. Leia toda essa parte aqui, que é muito importante estar escrito. Atenção, então, para você ler. A gente tem o péssimo hábito de não ler as coisas, mas leia, tá? Até o final, beleza? Depois que você leu isso, atualizou o seu roteador, tá? Colocou o nome em rede, nome sendo Wi-Fi. Lembrando que para a sua rede mesh funcionar com os roteadores, e eu não estou falando de Twib, tá? Estou falando de Wi-Fi Force da Intelbras, volta a dizer, W5-1200F, W5-1200G e GF-1200. Você vai conseguir colocar os dois para se comunicar em forma de rede mesh. Lembrando, galera, que o GF-1200 é o roteador que tem a maior potência no Wi-Fi. Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Vou abrir aqui o site da Intelbras rapidinho, e você vai ver uma coisa bem interessante. Esse aqui é o W5, mas se eu vier aqui e procurar o GF-1200, você vai ver algo bem interessante. Esse aqui é o GF-1200. Se a gente for aqui no manual dele, ou no próprio datasheet, eu vou abrir aqui uma nova aba, só para você ver. Acompanha aqui comigo, ó. Repare uma coisa. Onde a gente vê a potência real do roteador? Obviamente, é no datasheet ou no manual. Se a gente for lá nas informações, nas características, você vai perceber que ele tem 316 miliwatts aqui, ó, de potência só no 2.4, tá? Para você ter noção de qual é esse valor no roteador comum, se a gente pegar aqui, ó, o próprio RG-1200, o RG-1200, você já conhece ele, já tem vídeo aqui falando sobre ele. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos entrar lá e deixa eu pegar aqui a ficha técnica dele, que é o datasheet. Se você olhar aqui a potência do RG-1200, se você já acha muito boa, você vai se surpreender agora, ó. Perceba que no mesmo 2.4, o RG-1200 tem 158 miliwatts, tá? Enquanto o GF-1200, ele vai te entregar 316 no 2.4. Ou seja, no 2.4 a rede é muito mais ampla em venda. Então, só para você entender que potência de transmissão é isso aqui. Então, se você usar dois GF-1200, você vai ter uma cobertura muito maior. Basicamente, o que você vai pegar, você vai duplicar a cobertura dele com essa novidade, que é o iMesh da Intelbras. Então, vamos aqui, ó, voltando aqui no GF. Como é que você vai fazer? Depois que você pegou o seu roteador e atualizou, você vai clicar aqui, vai vir em rede, tá? Depois você vai vir aqui, ó, em mesh. E você vai habilitar. Eu estou habilitando ele como nó principal, mas eu posso habilitar ele como nó secundário. Ô, Elton, até quantos roteadores eu posso colocar nesse em mesh da Intelbras? No em mesh, você vai conseguir colocar até 6 roteadores, tá? Um principal, tá? Um principal e mais 5, até 6 roteadores. Se você estiver usando mó ONT, aí seria um ONT e mais 6 roteadores, beleza? Então, esse aí é o limite que você tem para colocar. Esse aqui eu vou colocar como nó principal, tá? Então, você vai habilitar, vem desabilitada a função e vai salvar. Lembrando que se você estiver usando o Remotizze, ainda não está compatível com o Remotizze, tá? Ainda não está compatível com o Remotizze. Então, vamos lá. Depois que a gente viu isso aqui, a gente vai voltar lá, aqui, bem na cara dele no dashboard. E ele vai te apresentar aqui, ó, nenhum roteador adicionado. O que a gente fez? A gente ligou um próximo ao outro. Então, dentro da bancada, eles estão aqui do meu lado, numa distância de mais ou menos um metro aqui, tá? Um do outro. Então, o W5 está com o cabo da internet plugado e o GF está sem cabo nenhum, somente com a parte de Wi-Fi ligada, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. Os dois lado a lado. Um com a internet, no caso, que vai ser o principal. Você tem que colocar ele como nó principal, que é o meu W5. E o GF está como nó acentuado. Então, eu não vou ligar nenhum cabo de internet na porta LAN. A intenção é que ele se comunique na rede mesh através do Wi-Fi. Vou clicar aqui em novo roteador. Aí, ele vai dar aqui algumas instruções, ó. Posicione e ligue o seu novo roteador ao lado do nó principal. Você tem que fazer isso. Então, eu tenho que pegar, pego o nó principal, ligo o cabo na WAN dele, o cabo de rede, aquele cabinho que vai sair ali da ONU, vai sair do seu provedor de internet, ligo nele. Depois, clique no botão abaixo para iniciar o processo de adição do produto. Ao fim do processo, desligue e posicione o seu roteador no como desejar. Então, eu vou... Já liguei, já fiz isso, já posicionei um ao lado do outro. Tá? Então, o primeiro passo, eles têm que estar próximos um do outro. Então, no mesmo lugar, na sua mesa aí da sala, no chão do seu quarto, na mesa do quarto, tem que estar os dois, um ao lado do outro. Então, eu vou clicar em iniciar. Aqui, eu vou dar um nome, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um nome para ele, beleza? Show de bola? Coloquei aqui um nome para ele, vou dar continuar. Nesse processo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar os roteadores com a mesma tecnologia que estão próximos a ele, tá? Então, ele vai fazer o processo de busca aqui todo, entendeu? Olha lá, ele está indo, está fazendo... Esse processo, ele pode durar entre 30 segundos, mais ou menos, até 2 ou 3 minutos. Então, você tem que ver aí como é que é a velocidade da sua conexão, como é que está a conexão com o sistema. Tudo isso vai influenciar, tá? Enquanto ele vai conectando aqui, é importante eu passar para você duas informações, tá? Eu vou repetir para você não esquecer. Para como funciona o emmesh da Intelbras com roteadores. Primeiro, para a linha Wi-Fi Force, tá? Então, vamos falar de W5-1200F, que é o Fast, W5-1200G, tá? Que é o Giga e o GF-1200. Segundo passo, atualiza todos os dois, indo naquele link que vai estar aqui na descrição e também vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Depois de atualizado, você vai configurar o roteador principal, que é o nome de internet, senha, senha de acesso, tudo normal, procedimento que você já faz normalmente. O outro roteador, você só precisa acessá-lo, não precisa configurar a rede, porque ele vai dar o mesmo nome para os dois roteadores, vai ficar uma rede só. A intenção realmente é essa. Você vai só precisar ligar e ativar ele como nó secundário naquele procedimento que eu mostrei para você, que você precisa ativar o emmesh. Ele não vem ativado de fábrica, você precisa ativar o emmesh. Então, aqui, ele já está na etapa final, pronto. Ele já, roteador adicionado com sucesso, eu clico aqui em finalizar e você vai ver aqui que nós já temos uma rede de mesh criada, tá? Com o W5-1200F como principal gateway e o secundário aqui como o GF-1200 como nó secundário. Eu posso até cadastrar vários dispositivos. Dentro dele, você vai ver quantos dispositivos estão criados e a internet, ou seja, a senha do Wi-Fi é a mesma, tá? Então, acabamos de criar uma rede mesh aqui com dois roteadores. Você vai ver aqui, ó, que pelo desenho é um roteador W5 e um GF-1200. Espero ter ajudado muito vocês aí. Não fica mais com o cômodo sem cobertura. É só você ter roteadores da linha Wi-Fi Force da Intelbras. Não esquece sempre de dar like aqui, não esquece de se inscrever também, muito importante, você se inscreva e considere ser membro que os membros estão tendo acesso a conteúdo exclusivo, exatamente. Até mentorias, tá? Vai lá, clica no botão aqui, seja membro, que você vai saber dessas novidades, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.